O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas assinou no sábado um acordo de parceria com o Jarfogo International Film Festival, que financia este certame em mais de um milhão de escudos. Este acordo visa promover o cinema e produções audiovisuais cabo-verdianos, quer no país, quer lá fora. O protocolo agora assinado entre o Ministério da Cultura e a Chan Films vai disponibilizar um milhão e duzentos mil escudos para a primeira edição do Jarfogo International Film Festival, uma iniciativa que o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas considera importante para o relançamento do cinema no pós-pandemia e uma alternativa para a descentralização do setor no país. Portanto, também agradecer a disponibilidade da UNAC para permitir esse financiamento excepcional através deste protocolo, no sentido de nós também acreditarmos que este festival pode ser uma importante alavanca numa outra região do país que não para aí São Vicente, importante para descentralização, importante para alavancar novos autores e importante para estabelecer esta importante cooperação entre Cabo Verde e Estados Unidos, dado que a Genn e toda a sua produção também têm assento, digamos assim, nos Estados Unidos. O financiamento disponibilizado é de caráter excepcional, visto que em condições normais o cinema é financiado pelo Estado através do Núcleo Nacional do Cinema, NUNAC. Entretanto, Abrão Vicente destacou a necessidade de agilizar processos para que as verbas disponibilizadas no quadro do NUNAC cheguem aos produtores. É nossa intenção continuar a apoiar e é nossa intenção fazer com que a NUNAC, de facto, não desperdice as verbas que são alocadas através da cópia privada para os cineastas. Ou seja, até este momento pouco foi utilizado das verbas disponibilizadas. É importante haver uma agilização dos processos para que o dinheiro chegue a quem necessite. Não faz sentido que nós consigamos cobrar os valores que já estão cobrados e essa verba não esteja na mão das produtoras, dos cineastas e dos eventos. O representante do Chan Films, produtor do Jerfogo International Film Festival, destaca por seu lado toda a logística e gastos com o festival. Ou seja, é um montante que está bem ajudando, sim, a trazer cineastas. São também cineastas de vários países, de Europa, de África também. Então, tudo aquele montante aqui do Sotomões também ajudando a trazer cineastas que saem de fora. Tanto como logística e também como forma de ajudando com o festival, com custo de festival. Sim, o Chan Films também tem outros patrocínios. É só o Ministério da Cultura, então eu tenho várias outras entidades que ajudam neste festival. Ou seja, Luta Spera realiza um ótimo festival. O Jerfogo International Film Festival acontece de 9 a 13 de novembro, tendo como palco a Ilha do Vulcão.